Hoje vou apresentar para vocês um novo pistãozinho de trabalho que eu fabriquei para os meus motores Schirling Com esses tubinhos aqui que vão dentro de um aparelho de bom ar Ou também esse outro tubinho similar que é usado para pessoas que tem problemas de asma E tive a felicidade de ganhar dois tubos de ensaios como esse E fui resolver encaixar um desses tubinhos onde foi possível fazer dois pistãozinhos Então recortei este tubinho com uma mini retífica Fabriquei essa articulação A biela é um raio de bicicleta na qual martelei para ter um maior diâmetro e encaixar esse pino de 2mm Previamente afixado no fundo do pistão Este pistão fabriquei a articulação mais a próxima ao topo do pistão Justamente para reduzir o atrito quando ocorre a inclinação da biela Produzindo menor atrito já que a parte superior está apoiada no cilindro Não encavalando dentro do cilindro Repare o quanto a vedação ficou boa dentro desse tubo de ensaio O peso do vidro Com o vácuo Fica dentro do vidro E ainda assim baixa atrito É possível verificar que gira Somente fiz um polimento externo com silicone líquido O corte desse tubo de ensaio eu fiz com essa mini retífica usando este mini disco diamantado Flexível Para saber como foi feito o corte basta clicar nas laterais e nos balões ou na descrição de texto abaixo deste vídeo Para acessar o link como cortar os tubos de ensaio A grande vantagem deste novo pistão é o seu peso Porém a desvantagem é devido ao seu diâmetro inferior Ocorre que este motor praticamente não tem compressão Verifique Eu giro este volante e ele permanece girando por um longo tempo Seria interessante se o mesmo fosse de maior diâmetro Futuramente farei este novo pistão de maior diâmetro Talvez usinado Agora a caixa acesa debaixo do motor Vamos ver o seu funcionamento E vamos acompanhar o seu funcionamento 1550 RPM E se mantém na faixa de 1500 RPM Uma grande vantagem deste projeto Que não ocorre a torção do virabrequim O seu funcionamento é super silencioso E por algum motivo Provavelmente ocorre um resfriamento do ar interno pelo pistão Que é em alumínio E uma micro fuga de ar A água leva o dobro de tempo para ser aquecida Em comparação quando tem um pistão de balão E seu torque também é relativamente bom Apesar do pequeno diâmetro do pistão O torque ficou muito bom Acompanhe o seu funcionamento de um ângulo aproximado Agora um teste com um gerador Apenas aquec travelling